E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Nego Drama BR. Bom pessoal, é com exclusividade que eu trago aqui no canal pra vocês aqui a parceria aí do FAD Games e o Nego Drama, beleza? Mano, o FAD Games aí é um parceiro agora do canal aí que tá dando uma força aí pro Nego, certo? E eu vou deixar o link dele na descrição dos meus vídeos aí, beleza? Eu já sou inscrito no canal dele lá, também sigo ele também nas redes sociais aí. É meu amigo agora, certo? E valeu aí FAD Games pela parceria, é nós, estamos juntos. E também já deixo um salve também para o Jigsaw e o Mortuários, valeu, salve, salve, é nós. E vamos que vamos para o vídeo. Bom, como vocês podem ver, hoje eu tô trazendo aqui um bug de arma, certo? Que é com esse rebolvere pesado MDK. Bom, primeiro pessoal, esse rebolvere pesado ele tem que estar MDK pra você fazer esse buginho de tiro aqui que eu vou estar mostrando pra vocês aqui. Esse bug de tiro, certo? Você vai precisar de fazer o que? Você vai ter que ir lá no botão Option do seu controle, configurações, certo? E em configurações você vai mexer no seu, na sua câmera, beleza? Bom, e você vai em segunda pessoa, vai estar colocando rolamento de primeira pessoa, certo? Deixa desligado, rolamento de primeira pessoa desligada, ok? Fazendo isso aí, você vai, primeiro passo é isso. Segundo passo, você vai deixar em primeira pessoa, o homem precisa estar assim, com a mão levantada pra cima. Dessa forma aqui, uma mão segurando a arma. Tá com a mão segurando. Agora eu vou rolar, vou apertar quadrado e R2. Pra frente, quer ver? Quadrado e R2. Não deu, quadrado e R2 aí. Tirou pra cima, aí você tira um tiro, dá outro tiro, dá mais outro tiro, até descarregar. Vai dando um tiro. Aí, pronto. Se você estiver com TBS, já era, vai qualquer carro com saco, certo? Bom, também quem tá me ajudando aqui também, quem tá comigo na sessão aqui, é o Guaxinim. Valeu, salve aí Guaxinim. Valeu aí. Tá aqui comigo na sessão, tô na sessão de convite aqui, só pra trazer esses vídeos pra você aí, mano. É pra você tirar a zoeira com seus amigos aí, beleza? É muito fácil, muito simples. Dá pra você fazer com o revólver de ação dupla, certo? E com também com o revólver pesado, mas precisa estar modificado. E você só modifica lá no sítio de operações móveis, se você tiver oficina de arma ou no seu Avenger também, se tiver oficina de arma, beleza? Aí, ó, vou dar, mostrando pra vocês. Vai tirando. Aí. Beleza. Você aperta quadrado e R2 ao mesmo tempo, pressionando o analógico pra frente. Quando ele atirar pra cima, que funcionou, pessoal. Você fica tirando, assim, dá um tiro, dá outro tiro. Pra você ficar bom nisso, pessoal, você vai ter que trabalhar, né, nisso. Não tem que ficar brincando até você pegar a mão e o jeito desse bugzinho aqui de tiro, beleza? Aí você vai apertar de novo aí. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, certo? Vou deixar o link aí do FAD Games aí na descrição aí, beleza, pessoal? Passa lá. Vê o conteúdo do mano aí, que é bem maneiro aí. Ele traz glitches aí também no canal dele aí, certo? E é nóis aí, vamos que vamos, beleza? Quero também agradecer aí os parceiros do canal aí. Valeu aí, que me ajudam no glitch do Ato 2 aí. Muito obrigado também. E também o Hobbit 3 aí, o Douglas, a Cristiane Lima aí, certo? Matheus Mota, Dereck Souza. Valeu, Ronaldo Marumba também aí, salve. Valeu, Ronaldo. Obrigado aí pela participação também aí no... Tá comigo aí, me ajudando aí no dia a dia do GTA Online. E é isso aí, pessoal. Esse aí é o vídeo de hoje aí que eu trouxe pra vocês aí, o bug de arma. Bem fácil de fazer. É só você estar treinando aí que você vai conseguir. Então, fui! Nego drama, entre o sucesso e a lama, dinheiro, problemas, inveja, luxo, fama. Nego drama, cabelo crespo e a pele escura, a ferida, a chaga, a procura da cura. Nego drama, tenta ver e não vê nada, a não ser uma estrela. Longe, meio ofuscada, sente o drama.